Iniciaremos a visualização de eventos através da central de monitoramento. Para visualizar os eventos de arritmias, basta clicar no leito desejado na tela Real Time Multiview. Abrirá uma opção de dados do pacientes e em seguida eventos. Basta clicar neste botão de eventos e revisão de eventos para que você possa avaliar os eventos de arritmias. Ao escolher um evento neste quadro no canto esquerdo da sua central, ao lado direito abrirá o traçado correspondente a esse evento. Os eventos são separados por prioridades, como podemos observar neste painel. Eventos de alta prioridade, eventos de média prioridade e eventos de baixa prioridade. Também é possível, ao escolher um evento, criar um relatório em cima deste evento e salvar. Iniciaremos a visualização de fita de TC pela central de monitoramento. Fita de TC possibilita a visualização de traçado e valores dos parâmetros, de acordo com a licença que pode ser de até 72 horas. Para que você possa visualizar, basta clicar no leito desejado na tela Real Time Multiviewer e abrirá a opção dados do paciente. Em seguida, fita de TC. Com o cursor localizado na parte inferior da sua janela, é possível navegar pelo traçados, avaliando assim os parâmetros através de suas curvas e valores. Iniciaremos a visualização de tendências, através da central de monitoramento. Existem duas formas de visualizar. Basta escolher um paciente na tela Real Time Multiviewer e, em seguida, clicar em dados do paciente e tendências gráficas ou sinais vitais. Iniciaremos pela gráfica. Tendências gráficas são gráficos que são formados pela oscilação dos parâmetros e permite, através do cursor na parte inferior da sua janela, navegar por esses gráficos, visualizando os valores no momento, que aparecerão nas laterais da sua janela. Em tendências numéricas, basta clicar em tendências numéricas ou sinais vitais, que é uma forma tabular de visualizar os valores anteriores dos parâmetros do paciente. Essa tabela é formada a cada um minuto, ou seja, a cada um minuto, os valores são imputados nesta tabela. No canto inferior esquerdo da sua janela, em intervalo, permite com que você mude a visualização da sua tabela, que pode ser de um minuto ou de hora em hora. Iniciaremos a visualização de Full Disclosure através da central de monitoramento. Basta escolher um paciente na tela Real Time Multiviewer e, em seguida, clicar em dados do paciente e traçado completo. O Full Disclosure é o armazenamento de D2, que permite que você escolha uma parte do traçado, como podemos visualizar na nossa janela, e abri-lo em compasso de calibre, onde possibilita melhores avaliações clínicas desse traçado, através de diversas medidas com o cursor. Podemos medir intervalo PR, QRS, QT, QTC, intervalo RR, frequência e segmento ST. Na parte inferior da janela, podemos aumentar a amplitude desse traçado para uma melhor avaliação, ou alterar a velocidade, para mais ou menos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho